Gente, nessa disciplina, Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento, nós temos como objetivo proporcionar a vocês a compreensão histórica e epistemológica que embasam as discussões acerca da Psicologia do Desenvolvimento e a relação com o processo educacional e aí nós vamos falar, focar também na Psicologia da Aprendizagem. Por isso que o nome da disciplina é Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento, tá? A minha metodologia vocês já conhecem, haverão algumas modificações, mas nada muito significativo do que vocês já sabem, do que vocês desenvolveram na primeira disciplina. Em função do tempo ser menor, obviamente que teremos um cuidado, uma cautela com relação às atividades e aí vamos... O meu interesse é que vocês leiam o material, que vocês façam seus comentários lá no... Para aquelas pessoas que não conseguem estar presentes aqui, eu peço que todas as aulas que forem postadas, as pessoas que não estiveram presentes, que vejam lá, né? Os vídeos e façam um comentário acerca daquele vídeo, daquele conteúdo, né? Para eu saber que as pessoas estiveram ausentes durante as aulas síncronas, mas que estão acompanhando as aulas através do meu canal, através dos vídeos que eu vou postando lá. E aí você vai lá, você toca o sininho, brincadeira. E aí você deixa o seu comentário, que é para eu entender que você está vendo a aula, que você está aprendendo, que você está conseguindo, né? Tomar consciência daquele conteúdo, tá? Então, o objetivo é fazer com que vocês compreendam o conceito de aprendizagem, o conceito de desenvolvimento e a inter-relação entre estes dois processos importantes, como eu falei lá no vídeo de apresentação, tá? Gostaria que vocês vissem, reforço aqui a importância de vocês verem o vídeo de apresentação, porque lá eu já dou, eu já estou dando, né? Eu já estou dando, assim, caminhos e mostrando o que possivelmente nós iremos ver durante a disciplina, tá? Então, nós vamos trabalhar com materiais distintos, mas nós vamos trabalhar com materiais que vocês já conhecem, como o capítulo 8 do capítulo do livro Psicologias, que vocês já têm, na verdade, o livro Psicologias? Falem comigo, como está aberto aqui, eu não consigo vê-los. Vocês já têm o livro Psicologias, correto? Eu tenho, professora, ainda. Tá lá, guardadinho, eu tenho ainda, então abram lá uma pasta, né, uma pasta no computador de vocês e coloquem lá, vão guardando todos os materiais, arquivem isso, porque em algum momento algum professor vai pedir novamente, então armazenem lá os materiais. Quem não tem o livro, eu vou postar novamente no grupo e aí vai armazenando lá todos os meus materiais, os materiais de todos os professores, porque em algum momento nós vamos pedir, como eu vou pedir agora. Então, nós iremos trabalhar com um capítulo do livro Psicologias, que é o capítulo 8, um pouquinho lá na semana que vem, tá bom? Mas vamos trabalhar, vamos iniciar os nossos estudos a partir da leitura do livro, esse aqui, ó, tá? Que chama Desenvolvimento Infantil, o que desenvolve? Do autor João Batista Araújo de Oliveira. Nós vamos trabalhar o capítulo introdutório, que vai nos apresentar a concepção de desenvolvimento, o que que se fala, o que que se entende de desenvolvimento, quais os fatores que influenciam esse desenvolvimento. É um capítulo denso, é um capítulo extenso e vocês precisam fazer a leitura deste capítulo, tá? Eu vou, ao final dessa aula de hoje, eu vou encaminhar todos os materiais, tá? Pra que vocês possam pegar o final de semana e ler esse capítulo, para que segunda-feira nós comecemos a falar do capítulo propriamente dito. Hoje nós vamos fazer mais essa apresentação, eu vou falar, vou fazer uma introdução, mas o capítulo em si vai ser baseado neste primeiro capítulo deste livro que eu vou encaminhar pra vocês, tá? Os próximos textos, tá? O capítulo, a aula do dia 29 e a aula do dia 30, eles serão baseados, tá? Neste livro aqui, a Psicologia e Desenvolvimento Humano de Emérico Arnaldo de Quadros. É um livro compacto e eu separei dois capítulos pra trabalhar com vocês. O capítulo 2, que vai trabalhar sobre as concepções piagetianas de desenvolvimento, quem foi Jean Piaget e qual a contribuição deles para o desenvolvimento. Nós trabalhamos ele na disciplina anterior, mas de uma maneira mais sutil, agora nós vamos trabalhar de uma maneira mais aprofundada. Vocês vão aprender a teoria que vocês têm que aprender, né? Iniciar a ver o desenvolvimento a partir dos olhares piagetianos, né? Quem foi piagetianos e qual a importância deles, né? Para a educação e para o desenvolvimento, ok? Então, vamos trabalhar o capítulo 2 referente a piagetianos. Ao término deste capítulo, na próxima... Eu separei uma aula pra esse capítulo. A próxima aula do dia 30, nós vamos trabalhar o capítulo 3, né? Que vai falar de quem? Nada mais, nada menos que Vygotsky. Vamos mergulhar no universo Vygotsky-niano e vamos discutir os preceitos teóricos, epistemológicos e metodológicos de Vygotsky. Então, novamente, já falamos de Vygotsky na disciplina anterior, agora nós vamos nos aprofundar em Vygotsky e perceber como é que estes autores veem o desenvolvimento. Será que Vygotsky e Piaget, eles veem o desenvolvimento de um modo muito diferente? Ou será que são autores que se complementam dentro das suas especificidades teóricas, né? Como é o desenvolvimento? Como Vygotsky vê o desenvolvimento? Como Piaget vê o desenvolvimento? E o que é que tem de comum em ambas as teorias e o que é que os dois se diferenciam? Em que aspectos, né? Mas o importante é entender que ambos veem o desenvolvimento como algo dinâmico, como algo que passa por processos, seja de processos endógenos ou processos exógenos, né? Então, o que cada um apresenta em termos de perspectiva de desenvolvimento, tá? Ao final destes dois capítulos, vocês farão a primeira atividade. Esta atividade... Aqui houve um pequeno equívoco com data, mas aqui eu vou ajeitar antes de mandar pra vocês. Ao final destes... Ao final deste capítulo, vocês irão na próxima aula ficar com o dia livre, assíncrono, né? Assim, assíncrono, pra que vocês possam resolver a atividade e enviar a atividade no dia posterior. Eu separei dois dias pro desenvolvimento das atividades referentes ao capítulo 1, 2 e 3. Na disciplina anterior, eu fiz assim. Ao final de cada capítulo, era uma atividade, né? Foi assim que eu fiz. Agora, eu reformulei e aí vocês ficarão com dois dias pra fazer atividades referentes aos capítulos 1, 2 e 3. Aí vocês terão, vocês podem já ir articulando, lendo e separando os conteúdos pra quando receberem atividade já fazerem e encaminharem, ok? Ao final, na próxima aula, vocês irão ler um texto que vai apresentar pra vocês uma concepção do desenvolvimento neuropsicológico, né? O que que é a neuropsicologia, como que o desenvolvimento ocorre pelo desenvolvimento da neuropsicologia, a luz da teoria de Lúria. Lúria que foi um teórico da psicologia do desenvolvimento, que trabalhou com Vygotsky, foi contemporâneo de Vygotsky, foram parceiros de vida, parceiros de ciência, de pesquisa e de trabalho, né? Então, Lúria, ele tem um amplo aspecto teórico quando fala da concepção neuropsicológica. Então, vamos estudar o cérebro, propriamente dito, né? E tudo que o cérebro nos proporciona em termos de aprendizagem e em termos de desenvolvimento. Para esse capítulo, eu separei um texto em espanhol, tá? E aí, vocês vão se debruçar nessa leitura que deverá gerar um pouquinho de trabalho a mais, mas é um texto super fácil, que todos os meus alunos conseguem ler tranquilamente, conseguem compreender tranquilamente. Na universidade, pessoal, a gente vai, vocês vão se deparar com estas, com situações semelhantes. Alguns professores cobram texto em inglês, outros professores cobram texto em espanhol, e assim vocês vão sendo apresentados a um mundo que é totalmente diferente daquilo que vocês já conhecem ou conheciam, né? Na vida escolar de vocês, então agora vocês vão se aprofundar. Então, vocês vão ler esse texto em espanhol, e nós vamos trabalhar a neuropsicologia a partir dos ensinamentos de Alexander Luria, tá? Que é muito, muito, muito interessante, e vocês vão ver que é muito, muito legal esse assunto, tá? Ao final deste texto, que eu vou encaminhar para vocês, vocês irão fazer uma atividade, vão ficar com dois dias para fazer essa atividade relacionada a esse texto, e vão encaminhar a atividade. Estas atividades são assíncronas, tá? O texto em espanhol, nós iremos estar aqui, se, aqui ó, aqui tem um erro, aqui é síncrono, tá? Seguem pelo tipo de aula que nós teremos referente às atividades, se é síncrono ou se é assíncrono, tá? Entrega da atividade e, passada a entrega da atividade, vamos trabalhar o capítulo 8 do livro Psicologias, tá? Agora, nós já, depois de termos estudado bastante desenvolvimento, nós vamos trabalhar a aprendizagem, vamos ver as teorias de aprendizagem, vamos ver os autores, né? Que trabalham a psicologia da aprendizagem, vamos ver o que é o conceito de aprendizagem, e como vocês irão traçar estas duas concepções para a prática de vocês enquanto pedagogos, enquanto pedagogos em formação e futuros pedagogos, né? O que é a psicologia da aprendizagem? Para isso, nesse capítulo especificamente, eu irei precisar acessar conteúdos que já foram trabalhados na psicologia da educação, especificamente da escola behaviorista, tá? Então, quem porventura gostou de behaviorismo lá, da teoria comportamental, né? Vai ver novamente aqui alguma coisa, mas não somente isso, vai estar dentro desta concepção. Mas a psicologia da aprendizagem é muito interessante, muito importante para a formação de vocês, tá? Após o término deste capítulo, teremos uma atividade específica deste capítulo, ok? Após este capítulo, vocês irão ser apresentados a uma teoria, eu não sei se o Marley estudou isso na faculdade dele de psicologia, mas não é muito comum estudar esta teoria dentro das faculdades de psicologia. Somente alguns professores é que dialogam com essa teoria do desenvolvimento, que é a teoria bioecológica do desenvolvimento humano de Yuri Brofenbrenner. Brofenbrenner. Conhece, Marley? Conhece o Brofenbrenner? Você estudou isso na sua universidade, na sua faculdade? Deixa eu ver se ele está respondendo aqui, que eu acho que ele não pode falar, não está com o microfone. Não, não estudei, ó. Está vendo? Só, Marley é a prova do que eu estou falando, né? Então, em algumas faculdades, psicólogos em formação não estudam Brofenbrenner. Eu também não estudei durante a minha graduação. Eu só fui estudar Brofenbrenner durante a minha pós-graduação, lá no meu mestrado e lá no meu doutorado, né? Onde eu fiz toda a minha pós-graduação dentro da teoria bioecológica do desenvolvimento humano deste autor americano chamado Yuri Brofenbrenner, que, de alguma forma, pessoal, acaba trazendo as concepções de bigodeskinianas para a sua teoria, né? Então, quem compreende a concepção de bigodeskin e desenvolvimento vai compreender Brofenbrenner, mas quem tem um pouquinho mais de dificuldade vai compreender também, né? Porque a teoria bioecológica do desenvolvimento humano é uma teoria de abordagem sistêmica, ou seja, é uma abordagem que, assim como o Vygotsky, olha o desenvolvimento, olha o fenômeno desenvolvimental a partir da interação direta do indivíduo com o meio, com o contexto, com o seu nicho de desenvolvimento. Eu falei nicho, nicho de desenvolvimento, tá? Às vezes, quando eu falo, dá para entender que é lixo, mas não é lixo, é nicho. Nicho de desenvolvimento que é um conceito especificamente da abordagem ecológica do desenvolvimento. Então, ao falar de teoria bioecológica, nós vamos falar da ecologia do desenvolvimento, da ecologia do aprendizado, como que o indivíduo, né? E quais fatores presentes no ambiente do indivíduo influenciam esse desenvolvimento, tá? E aí nós vamos... A teoria do Brofenbrenner é uma teoria mais moderna, obviamente, Brofenbrenner faleceu um tempo desse, e é uma teoria contemporânea, é uma teoria moderna, é uma teoria que é... vem aí desse bojo teórico da teoria Vygotskiniana, tá? É uma teoria muito legal, e para isso nós vamos trabalhar o texto Desenvolvimento Humano e Teoria Bioecológica, ensaio sobre o filme O Contador de Histórias. Então, o autor desse texto faz um paralelo entre a arte e a teoria. Ele vai fazer uma análise fílmica do filme, ou contador de histórias, a partir da teoria do Brofenbrenner. Então, vocês vão conseguir visualizar a teoria relacionando com aspectos práticos, que é o que propõe a nossa... o que é o que propõe, né? Essa abordagem. Olhar o fenômeno do desenvolvimento à luz da teoria bioecológica. E o que é essa bioecologia, né? O que é olhar bioecologicamente para o desenvolvimento? O que significa isso? Então, é uma teoria que inspira muito, muito, muito... muitas reflexões acerca de concepções tradicionais, inclusive, de desenvolvimento, né? Lembrem, gente, a psicologia, ela vem de uma necessidade de se tornar ciência. Vocês estão lembrando? Lá na história da psicologia, lá entre os gregos, ela surge a partir de uma psicologia não científica, uma psicologia mais prática, do dia a dia, uma psicologia mais do senso comum. E aí, dentro dessa... da mudança de paradigma do mundo, a psicologia, ela sente a necessidade de se tornar ciência, né? De ser objetiva, de ser física. E aí, por muito tempo, a psicologia, ela vai prevalecer, né? Dentro desse contexto. Quando esta concepção, ela passa a não satisfazer mais alguns teóricos dentro da própria psicologia, e aí vão acontecendo os desdobramentos, né? Os desdobramentos das correntes psicológicas. E dentre estes desdobramentos, nós temos a psicologia do desenvolvimento, a psicologia da aprendizagem, cada uma dando a sua contribuição para entender o homem, para entender os fenômenos psicológicos, para entender o comportamento. Lembrem que eu falo para vocês, psicologia não se aplica somente ao ser humano, você consegue ver psicologia em outros organismos vivos, né? E aí, a psicologia, ela está presente, né? Tanto onde tem ser humano, quanto onde não tem ser humano, onde tem outros organismos, né? Como eu falei, eu tenho amigos que são da psicologia comportamental, que estudam o comportamento de peixes, que estudam o comportamento de primatas, né? E aí, a psicologia, ela está presente ali também, ok? Então, após vocês verem a teoria bioecológica, que infelizmente nós só temos um dia para isso, né? Aqui o dia 9, vocês irão ter uma atividade, já quase no finalzinho, que é visualizar, fazer a mesma atividade que vocês virão ver no texto do contador de histórias, vocês irão fazer, tá? E para isso, vocês irão ver um filme, não sei se alguém já viu, chamado O Quarto de Jack, que é psicologia do desenvolvimento puro, gente. Quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu falei, eu tenho que usar esse filme nas minhas aulas de desenvolvimento, porque é desenvolvimento, é olhar o desenvolvimento, é ver ali, muitas coisas que nós vamos estudar, vocês já vão conseguir visualizar, né? Já com o olhar diferenciado, quando vocês verem o quarto de Jack, né? Então, após isso, vocês irão ter dois dias e a nossa disciplina encerra dia 14, onde vocês irão fazer, onde nós iremos fazer a entrega e os comentários de um encerramento da disciplina a partir desta atividade. E assim, nós conseguimos cumprir, né? Infelizmente, com esses poucos dias, mas importantes dias da nossa disciplina, ok? E a avaliação, como vocês já sabem, serão as atividades, as frequências, a presença e os comentários no meu canal para aqueles que não conseguirem estar presentes, mas tem que comentar lá no dia, quando as aulas forem postadas, ok? Gente, alguma pergunta até o momento? Ah, deixa eu ler os comentários aqui. Muito bom o filme! Chorei horrores! Filme perfeito! Olha, já tem aqui alguns adeptos do quarto de Jack. Eu gostaria que vocês não vissem ainda, para aqueles que não viram, que deixem para ver após mesmo o estudo da psicologia do desenvolvimento, para vocês poderem entender já a partir de um olhar mais técnico, né? Para os fenômenos que vocês vão ver no filme. Oi, alguma pergunta? Não, a senhora fechou mais, eu estou presente. Tá bom, Maria. Registrado aqui. Ah, sim! Com relação a isso, ao final de cada aula, todo mundo vai colocar presente lá no grupo de WhatsApp. Tá bom? Ao final de cada aula, todo mundo que esteve presente aqui, coloca lá presente, presente, tá bom? E coloca o nome presente, porque tem alguma... Eu não tenho registrado todo mundo na minha agenda, aí fica só o número, eu não sei quem é. Coloca Sandy Laone, presente, Rayane Souza, presente, tá? Que é mais uma garantia que eu tenho da frequência de vocês à nossa aula, ok, gente? Alguma pergunta até aqui? Olá, Arnaldo, tudo bom? É porque eu cheguei depois da lista aí. Eu sei, eu vi a hora que você entrou. Você não fez Psicologia da Educação comigo não, né? Fiz, fiz, sim. Fez? Todos os exercícios. Eu estou o quê? A senhora me presenteou com o excelente, professor. Foi? Desculpa, é que vocês são... Vocês são muito, gente, para eu gravar aqui. Mas não tem problema. Olha só, pessoal. Eu acho que quem não participou fui eu, né? Oi? Eu acho que quem não participou fui eu. Maria, você não participou da minha disciplina? A minha disciplina anterior. A senhora passou pra mim, mas as aulas eu não participei, porque a internet estava muito... Certo. Entendi. Ok, gente. Então, olha só. A partir desse momento, nós vamos começar a falar realmente do desenvolvimento, né? E aí, pra quem assistiu a minha primeira... O meu primeiro vídeo, eu já dei alguma introdução ali, eu já falei alguma coisa sobre desenvolvimento, né? E aí, dentro dessa perspectiva, o que é desenvolver-se, né? O que é desenvolvimento? O que a palavra desenvolvimento leva vocês a pensar? Gostaria de ouvi-los. O que a palavra desenvolvimento leva vocês a... Evoca em vocês? Que pensamentos que evocam em vocês? Eu acho que o primeiro passo pela minha cabeça seria evoluir. Evoluir, evolução, é a mesma coisa. Evoluir, evolução. O que mais? Crescimento, né, professor? Crescimento. O que mais? Desenvolvimento é o que mais? Se aperfeiçoar. O que mais? Oi? Progresso. Progresso. Habilidade. Habilidades. Habilidade puxa logo pra quê? Pra competências, né? O que mais? Hum? O que mais leva vocês a pensarem sobre a palavra desenvolvimento, né? Se nós olharmos a nossa história enquanto espécie, né? Enquanto seres humanos, nós... Pra nós chegarmos até aqui hoje, como os seres mais evoluídos na escala evolutiva, nós passamos por um passado evolutivo, né? Nós temos uma história evolutiva, né? Antes de nós nos tornarmos homo sapiens sapiens, nós começamos lá atrás, né? Homo habilis, homo dinidertais, né? Vários homens, antes de nós, homens mais primitivos. e fizemos parte de um ambiente evolutivo. E esse ambiente evolutivo, gente, fez com que nós nos adaptássemos, né? Enquanto espécie, pra poder sobreviver e a nossa espécie ser... ir sendo cada vez mais selecionada, adaptada e... para que pudesse dar conta da complexidade dos ambientes. E com isso, né? A nossa espécie, né? Que eu tô olhando a partir de uma perspectiva antropocêntrica, né? Não tô olhando por uma perspectiva teocêntrica, porque pela perspectiva teocêntrica nós surgimos no mundo a partir, né? Enfim, de uma concepção mais religiosa, pra quem lê a Bíblia, pra quem conhece, sabe, né? Mas eu tô olhando por uma perspectiva mais evolutiva, da concepção de que nós evoluímos de espécies inferiores à nossa. Nós passamos por um processo de evolução. E esse processo de evolução ocorreu dentro de ambientes evolutivos. E esses ambientes evolutivos fizeram com que nós nos desenvolvêssemos e chegássemos até aqui. Por exemplo, o andar de maneira bípede, ou seja, andar sobre as duas pernas. Foi um processo necessário pra nossa sobrevivência. Imaginem que em ambientes evolutivos primitivos, os primeiros humanos e os primitivos mesmo, eles andavam em... Eles subiam em árvores, por exemplo. Então, eles tinham outras habilidades que não precisavam de caminhadas, né? A partir do momento em que houveram ambientes evolutivos mais desérticos, os humanos, os primeiros humanos, eles tinham a necessidade de quê? De se deslocar para ambientes distantes. E com isso, eles precisavam o quê? Caminhar para ambientes mais distantes. E dessa forma, houve uma pressão seletiva, uma pressão ecológica pra que nós nos tornássemos bípedes. Com isso, filogeneticamente, nós estamos falando da nossa história evolutiva. A filogênese é o que trata da nossa história evolutiva enquanto espécie. Tá? Então, a partir daqui, vocês vão ouvir muito eu falar de filogênese. Nós, enquanto espécie, nós compartilhamos da mesma filogênese, mas nós não compartilhamos da mesma ontogênese, né? Sendo a ontogênese um conceito totalmente ligado com o nosso contexto, com o nosso contexto de desenvolvimento. Cada um de nós possui uma ontogênese, mas nós todos possuímos a mesma filogênese. Então, olhar o desenvolvimento sem prestar atenção nessa nossa história evolutiva, acaba prejudicando um pouco a compreensão do nosso próprio processo de desenvolvimento. Então, hoje, a neurociência, ela vai falar de um cérebro, de um cérebro que passou por um processo evolutivo a ponto de se tornar tão especializado como é o nosso cérebro, né? Que nos permite aprender. Tá? Olha só a relação entre aprendizagem e desenvolvimento, tá? A nossa história evolutiva nos levou a desenvolver um cérebro super competente que nos permite o que? Aprender, né? Mas, lá na frente, quando nós estudarmos, né, o cérebro, propriamente dito, né, vocês vão entender como o cérebro, ele é especializado e que cada região do nosso córtex cerebral, do nosso cérebro, é responsável por um, por uma função, pelo andar, pelo caminhar, pelo falar, pelo ouvir, pelo enxergar, pelo sentir, né? O nosso cérebro é um supercomputador que recebe os estímulos do meio ambiente, decodifica esses estímulos e devolve, né, esse, em termos de comportamentos. E aí, nós temos um cérebro que nos permite o que? Aprender. E esse cérebro, pra chegar até aqui, tem uma história evolutiva, ok? Tem uma história evolutiva que nos permite estarmos onde nós estamos. Eu costumo dizer que a... Eu tinha uma professora que, infelizmente, ela faleceu e ela era uma estudiosa da psicologia evolutiva, que é uma das áreas da psicologia, nem todo mundo conhece a psicologia evolutiva, mas eu tive o privilégio, eu tenho o privilégio de ter conhecido com ela e ela dizia assim, nós ainda estamos em evolução, tá? A nossa espécie ainda está em evolução, a evolução ainda não parou pra gente, né? Eu não sei qual é a próxima espécie que vai surgir após a nossa, mas nós ainda estamos em evolução. nós estamos hoje no topo da cadeia, né, do reino animal, mas nós ainda, mas pode ser que ainda exista um processo, existe, na verdade, um processo em evolução. Então, o nosso cérebro, ele está em processo ainda de adaptação. E isso, a neurociência fala muito sobre essa questão, né? e nos permite olhar esse desenvolvimento e nos permite olhar essa aprendizagem a partir de uma concepção mais biológica, mas também social. Porque biológica e social, como vocês vão estudar lá no texto em espanhol, são duas concepções que devem andar conectadas, não separadas. E durante toda essa disciplina, vocês vão ver eu falar disso. biologia deve andar de mão dada com o social, com esse contexto social que nós estamos. Sem contexto social, a biologia, ela adormece. Sem impulsos vindos dos outputs, né, que nós chamamos, sem essa pressão social, o nosso cérebro, ele trava. O nosso cérebro, ele não vai, ele não consegue desenvolver toda a sua potencialidade. Então, é necessário nós estarmos em contato com o contexto social, com um contexto social, para que a nossa biologia, ela consiga se erguer, ela consiga dar a sua, ela consiga mostrar todo o seu potencial. Então, vamos falar de desenvolvimento e aprendizagem a partir desta união biológico e social. Ok? Desta forma, a gente vai falar do papel, qual é o papel do ambiente sobre esse desenvolvimento. E isso, vocês vão ouvir o Brofenbrenner falar, o Vygotsky falar, o Piaget falar e Luria falar. Eu só estou falando desses quatro, né, que é o que vai dar para a gente estudar aqui, mas, amplamente, essa concepção, ela já é entendida como sendo o pressuposto básico, primordial para entender o desenvolvimento, que é essa conexão do biológico com o social. Então, o ambiente em que nós estamos inseridos, o ambiente, ele pode ser tanto promotor desse desenvolvimento, né, promover o desenvolvimento, quanto ele pode ser disruptor desse desenvolvimento. O ambiente, falando em outros termos, ele pode tanto facilitar, quanto ele pode prejudicar esse desenvolvimento. E de que forma, né, se nós olharmos o contexto social, se nós entendermos as relações, a gente consegue responder a essa questão e, à medida que vocês forem lendo esse primeiro capítulo, vocês vão conseguir compreender a necessidade de ver o ambiente como um contexto promotor do desenvolvimento de nós, seres humanos e, na verdade, de outros seres vivos também. Dessa forma, olhar esse ambiente, olhar essa evolução, se faz extremamente necessário. Um outro aspecto que vocês irão ler no texto diz respeito à influência genética sobre o desenvolvimento, né? Vocês já pararam para pensar o quanto é a influência genética, ela influencia o desenvolvimento? Quanto o nosso DNA carrega as nossas informações para as gerações que são nossos descendentes? O quanto o nosso DNA carrega toda a nossa história fimogenética que vem, vem, vem passando, passando de geração, 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 da minha mãe passou para mim, de mim passou para o meu filho, do meu filho vai passar, se ele tiver filho, para o meu neto, para a minha neta e assim vai, né? E a importância do DNA que vai carregando essa história, essa história desenvolvimental dentro de cada indivíduo, dentro de cada família, dentro de cada contexto e olhar isso é importante, né? Considerar esse aspecto como sendo importante e olhar o desenvolvimento a partir da interação do indivíduo com o meio ambiente, nós estamos falando de pressupostos epigenéticos, a epigenética é a área dentro dessa concepção da psicologia, da biologia que estuda a influência do meio ambiente sobre a nossa carga genética epigenético. Então, temos que prestar atenção no indivíduo, na história de vida do indivíduo, no ambiente em que esse indivíduo está, na organização desse ambiente, como que esse ambiente se organiza, como que esse ambiente promove esse desenvolvimento ou ele prejudica esse desenvolvimento. Então, temos que olhar essa história genética também como importante para o desenvolvimento. Quando a gente está lá no ensino médio, que a gente vai, os professores apresentam para a gente essa, a gente vai estudar genética, né, lá em biologia, lá no convênio, lá no terceiro ano, a gente estuda genética e aí a gente não dá muita importância. Aí, quando chega na universidade que se depara com uma disciplina como essa, a gente precisa resgatar essas concepções, mas que iniciaram esses ensinamentos lá no ensino médio, né, e hoje eu estou fazendo vocês perceberem, estou tentando fazer vocês perceberem a importância do estudo da genética para o nosso o quê? Para o nosso desenvolvimento. Porque se eu tenho cabelo escuro, pele mais clara, estatura de um metro e tal, né, isso tem a ver com a minha história genética, isso tem a ver com a minha carga genética, tem a ver com o meu genoma, isso tem a ver com a expressão dos meus genes com relação a essa minha história. Isso é desenvolvimento, isso é também, isso é biologia, isso é sociologia, isso é antropologia, isso é psicologia, isso é desenvolvimento que pode ser estudado por, isso é pedagogia também, isso pode estar, o desenvolvimento ele está presente em múltiplos, em múltiplas correntes teóricas, em múltiplas áreas, o desenvolvimento está presente, né, então é importante se atentar para essas questões. Então, gente, olhar, e aí o livro ele vai dando várias informações, esse primeiro capítulo, ele vai dando várias informações pertinentes a isso que eu estou falando, só que de uma maneira mais aprofundada, eu estou dando só uma geral, um passeio geral assim, pelos pressupostos principais que vocês irão ver aqui dentro desse primeiro capítulo, né, Então, falar de desenvolvimento também é falar das experiências, experiências que o indivíduo vai ter dentro do seu meio, dentro do seu contexto de desenvolvimento. Quando eu falo de experiências, eu estou falando tanto de experiências positivas quanto de experiências negativas e eu estou falando das relações, às inter-relações que os indivíduos vão ter um com o outro, um indivíduo com o outro e um grupo de indivíduos com outro grupo de indivíduos. Certamente que um contexto de desenvolvimento é diferente de outro contexto de desenvolvimento. O contexto familiar é um, o contexto escolar é outro, o contexto de trabalho é outro, o contexto na sua comunidade é outro e todos esses contextos e em todos esses contextos acontecem o que? As relações e as interações entre os indivíduos. Dessa forma se faz necessário que vocês entendam também a importância das relações para o desenvolvimento, a importância das relações entre pares, a importância das relações com o sujeito, do sujeito com ele mesmo, do sujeito com outras pessoas e dentro desse processo dinâmico, um processo de troca, um processo em que existe conteúdo da relação, existe qualidade da relação e existe frequência dentro dessa relação, isso eu estou trazendo um teórico que chama de Robert Heind que trabalha o conceito de relação e trazendo esses três componentes, o conteúdo, a qualidade e a frequência da relação. Não é simplesmente se relacionar, se a gente olha por exemplo a relação mãe-filho, a relação dos pais com os seus filhos, a gente tem que olhar a qualidade dessa relação, a qualidade, ou seja, se é boa, se é positiva, negativa, o conteúdo dessa relação, o que que esses pais fazem com os filhos, que trocas, que experiências eles fazem e a frequência, quantas vezes, qual a frequência que essa relação acontece. Então, olhar isso também é olhar para o desenvolvimento e para possíveis causas desse processo de desenvolvimento. Então, olhar a criança, olhar o ser em desenvolvimento, é importante olhar esse ser em desenvolvimento, a criança como um ser ativo. Aqui no livro eles vão trazer participante ativo e isso é até incongruente de alguma forma, porque se é participante é ativo, mas é porque a criança ela é um ser ativo no seu processo de desenvolvimento. Antigamente não se via a criança como um ser ativo. Antigamente dos estudos em desenvolvimento avançarem, dos estudos em desenvolvimento tomarem uma proporção que nós temos hoje, as crianças elas eram vistas, por exemplo, como adultos em miniatura, como pequenos adultos, então as crianças elas não eram tratadas como crianças, elas eram tratadas como adultos, então se elas eram tratadas como adultos, todas as necessidades infantis elas eram negligenciadas e até o conceito de infância era inexistente, o conceito de infância ele surge a partir dos estudos da psicologia do desenvolvimento, olhar a criança como um ser ativo mas que apresenta especificidades do desenvolvimento de acordo com a etapa de desenvolvimento com a idade de desenvolvimento respeitando essa ordem cronológica respeitando essa maturidade respeitando esse processo dentro desse percurso desenvolvimental o Piaget ele se questionou muito isso como que pensa uma criança de 10 anos porque que uma criança de 10 anos pensa diferente de uma criança de 5 anos em termos cognitivos né será que a criança de 5 anos ela é menos inteligente que uma criança de 10 não ela só pensa diferente mas ela não é menos inteligente em termos de conteúdo em termos de qualidade em termos de quantidade são processos diferenciados da mesma forma que uma que uma adolescente de 15 pensa diferente que uma criança de 10 então cognitivamente nós vamos dando saltos qualitativos quantitativos e isso nós só sabemos hoje porque Piaget veio desenvolvendo a sua teoria né e nos apresentou as etapas do desenvolvimento infantil e aí é isso que vocês enquanto educadores enquanto pedagogos em formação precisam saber como que vocês vão preparar uma atividade pedagógica para uma criança de 7 anos se vocês não sabem como é o pensamento de uma criança de 7 anos né então estudar estudar dentro dos cursos de formação de professores né que é a pedagogia estudar é psicologia do desenvolvimento é condição primordial é por isso que vocês estão estudando psicologia porque vocês estarão trabalhando com quem com seres humanos e onde tem seres humanos existe psicologia onde existe ser humano existe o que comportamento onde existe ser humano existe o que subjetividade então a psicologia ela está presente então não tem como se formar professor sem saber de psicologia são áreas correlatas né são áreas afins ok então faz parte do processo de formação de vocês estudar a psicologia dessa forma a partir desse olhar o livro vai falando sobre e afunilando né cada vez mais sobre esse desenvolvimento né eu dentro dessa dessa ideia que eu venho falando pra vocês quando a gente fala de desenvolvimento a gente precisa olhar para os fatores biológicos e para os fatores contextuais sociais né dentro desse fator biológico nós vamos ter um corpo que que? que cresce nós vamos ter um corpo que se desenvolve nós vamos ter um corpo que amadurece então a gente vai falar de desenvolvimento físico também tá além de desenvolvimento mental desenvolvimento cognitivo nós vamos falar de um desenvolver biológico de um corpo que cresce né se você olha o bebê você consegue perceber como o bebê ele desenvolve rápido ele cresce então nessa etapa da primeira infância ele tem a criança ela tem um boom de desenvolvimento ela cresce em termos físicos muito rápido as etapas do desenvolvimento na infância elas são aceleradas e aí quando chega na adolescência e na idade adulta entra em equilíbrio entra em homeostase então é necessário que olhemos para o desenvolvimento também a partir desse aspecto físico desse aspecto biológico e aí quando a gente fala desse desenvolvimento pessoal a gente vai falar né que esse bebê quando ele nasce ele vai nascer dentro de que? dentro de uma família e é natural que esse bebê absorva né a cultura dessa família absorva a língua dessa família se o bebê nasce no Brasil ele vai falar português se o bebê nasce no Japão ele vai falar japonês se ele nasce nos Estados Unidos ele vai falar inglês né então a cultura influencia diretamente o desenvolvimento e todas as nossas funções funções cognitivas e funções linguísticas a nossa língua a nossa capacidade de falar ela só acontece porque nós temos um cérebro que nos permite falar e lá quando vocês estudarem o texto em espanhol vocês vão entender perfeitamente isso mas vocês aqui dentro do cérebro do nosso córtex cerebral nós temos a chamada área de broca que é a área responsável pelo desenvolvimento da fala né mas a fala fala é diferente de linguagem e que é diferente de comunicação tá a forma como nós falamos emitimos a nossa fala vai depender do nosso contexto social nós vamos absorver naturalmente a língua daquele local daquele nicho de desenvolvimento que nós nascemos crescemos e nos desenvolvemos então para isso a linguagem é a forma mais clara de nós observarmos a influência do ambiente sobre o nosso desenvolvimento tá se você se você olha o carioca por exemplo ele fala diferente do paraense se você olha o altamirense ele fala diferente do belenense quando eu cheguei aqui em 2014 eu percebi essa diferença na fala do altamirense o altamirense fala oxe o altamirense fala no final de cada frase não tem vou ali assistir aula de psicologia não tem esse tipo de afirmação nós não falamos lá em belém por exemplo mas lá nós falamos outros três nós temos outros três jeitos de falar que não são observados aqui em termos regionais então a linguagem a forma como nós falamos reflete o nosso ambiente né reflete a nossa interação é como que é como se a linguagem ela entrasse por osmose em nós ela nós absorvêssemos a linguagem a cultura a partir do momento que nós estamos inseridos dentro dela então a linguagem e vocês vão ler isso também ela é chamada de ferramenta social do desenvolvimento ferramenta social é a linguagem a nossa fala é muito importante para o desenvolvimento do nosso cérebro né e é muito importante para o nosso desenvolvimento cognitivo é muito importante que nós tenhamos linguagem que nós tenhamos comunicação que nós tenhamos essa competência que para algumas pessoas não é possível por exemplo e aí nós vamos falar de alguns de algumas situações de desenvolvimento como por exemplo pessoas que nascem sem fala e aí nós temos uma gama imensa de de deficiências por exemplo né e de condições de desenvolvimento que não são em que a fala não está presente a comunicação ela pode estar presente pelo olhar né pode estar presente através de outros de outros meios mas eu estou falando de fala isso que eu estou falando com vocês aqui fala e vocês vão ter aula de psicogênese vocês vão aprender mais sobre isso mas a fala ela é muito importante para o nosso desenvolvimento cognitivo em alguns indivíduos que não conseguem falar né podem ter podem trazer prejuízos cognitivos por exemplo os surdos né os surdos não falam mas eles se comunicam através de que da língua de sinais é comunicação está havendo o que acesso a informação está havendo comunicação entre cérebro e fala só que não é uma fala falada é uma fala gestual né é o gesto é aquela comunicação que está acontecendo ali através dos sinais então a nossa linguagem ela não depende a nossa comunicação ela não depende somente da nossa fala é importante haver essa troca esse intercâmbio né pro desenvolvimento da nossa fala pro desenvolvimento da nossa linguagem e pro desenvolvimento da nossa comunicação então a linguagem ela é ela é dentro da neuropsicologia dentro das neurociências é ela é importantíssima e ela é denominada como uma ferramenta social ok então dessa forma nós temos que pensar que dentro da nossa cultura e dentro do nosso meio ambiente nós podemos criar mecanismos de desenvolvimento através de vários artefatos por exemplo as crianças como que as crianças elas podem aprender elas aprendem brincando por exemplo né a brincadeira o brinquedo é uma ferramenta de desenvolvimento e de aprendizado é no brinquedo e pelo brinquedo que a criança pode se desenvolver também todas as crianças de todas as culturas brincam tá já foram feitos vários estudos em diversas partes do mundo com diversas tribos primitivas com diversas sociedades mais avançadas e menos avançadas e foram observadas brincadeiras e estas brincadeiras gente a brincadeira ela é um componente promotor do desenvolvimento a criança ao brincar ela se desenvolve e ela aprende tá então a brincadeira e ela as brincadeiras elas vão se adaptando ao ao tempo né cada tempo cada época cada geração brinca de uma maneira diferente por exemplo a geração de hoje não brinca como eu brincava por exemplo né eu tenho um filho que não brinca hoje como eu brincava até porque ele já tá com 17 anos já não é mais criança mas a brincadeira dele e hoje as crianças elas não brincam como as crianças antigamente brincavam mas adaptando-se ao meio está havendo uma forma de desenvolvimento dentro das brincadeiras de acordo com cada época em onde aquele desenvolvimento está acontecendo então falar de desenvolvimento também é falar de brincadeira a brincadeira é um recurso promotor do desenvolvimento tá falar e vocês vão estudar muito isso no curso de pedagogia muito vocês vão ter uma disciplina só disso que é chamada ludicidade e educação né onde vocês irão aprender recursos de brincadeira né pra implementar num processo de ensino e aprendizagem dos seus alunos quando vocês forem professores quando vocês forem pedagogos vocês vão poder visualizar isso na prática e vocês tem que aprender isso na universidade que é o que vocês estão aprendendo agora mas quando vocês estiverem lá no campo de trabalho na escola seja em qualquer for lembrando que a pedagogia ela não está presente somente na escola mas ela pode estar no hospital ela pode estar na empresa ela pode estar em qualquer lugar onde tem a relação onde tem aprendizado a pedagogia pode estar presente assim como a psicologia vocês podem usar esses recursos então olhar a brincadeira como um recurso de desenvolvimento e quando a gente olha a criança uma das competências que mais nos dá evidências de que aquele desenvolvimento está acontecendo é quando a criança ela passa a ter autocontrole do próprio comportamento né então quando você olha por exemplo um bebê de um ano ou quando você olha por exemplo um bebê de oito meses ele ainda usa fralda ele não tem controle do xixi e do cocô ele não tem controle controle de xixi e cocô a gente chama de controle esfincteriano né em termos técnicos tá ele ainda não tem esse controle mas quando ele vai sendo inserido na cultura dele né de acordo com que aquela família consegue se organizar ele vai largar a fraldinha e vai usar o que? o banheiro ele vai aprender banheiro eu tô falando na nossa cultura em outras culturas vai lá no mato mas ele vai usar o que? os recursos que aquela cultura tem né tribos usam banheiro por exemplo vão dentro das suas organizações sociais né então o autocontrole é uma das é uma das é um dos sinais mais importantes para olhar se aquele desenvolvimento daquela criança está acontecendo e quando eu falo autocontrole gente não é só de xixi e cocô tá quando eu falo de autocontrole eu tô falando da autonomia das emoções tá eu tô falando de várias enfim várias funções e várias competências que nós vamos desenvolvendo ao longo do nosso desenvolvimento né então nós passamos de um de um processo de dependência a gente depende dos nossos pais quando a gente nasce né o bebê depende de um cuidador é enquanto é se nós formos comparados as outras espécies da natureza por exemplo o bebê humano é aquele que depende de mais tempo do seu cuidador se você olha outras espécies o bebê o bebê de outras espécies eles são desgarrados da mãe do cuidador muito rápido eles se tornam independentes muito rápido o bebê humano não o bebê humano ele necessita desse cuidador por muito tempo e acaba sendo uma contradição né nós somos os seres mais evoluídos em termos de espécie em termos de animais e dependemos mais tempo dos nossos cuidadores acaba sendo o que? acaba sendo uma discrepância né acaba sendo assim uma discrepância e a natureza ela é tão sábia a nossa evolução ela foi tão sábia que criou mecanismos de vinculação entre os bebês humanos e os seus cuidadores né vocês já repararam como é o bebê humano tem o roxinho redondinho tem o olhinho redondinho tem uma bochecha rosada né o choro do bebê evoca na mãe né automaticamente o o sentimento de cuidados isso nós chamamos dentro da psicologia evolutiva de traços neotênicos traços neotênicos são aqueles que promovem a vinculação do bebê com o seu cuidador quem é que resiste a carinha de um bebê né quem é que deixa um bebê sozinho sem ser cuidado seja bebê humano ou seja um cachorrinho bebê por exemplo né se você vê um cachorrinho ali bebê abandonado você vai lá você cuida você quer você tá ali você né protege por quê porque evolutivamente o nosso cérebro foi adaptado para cuidar cuidar de bebês né cuidar dos bebês e isso faz parte da nossa história evolutiva dessa forma a nossa relação de dependência com o nosso cuidador é muito 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 maior do que de outras espécies vocês estão conseguindo perceber a nossa história de dependência do nosso cuidador é muito maior tá e cada vez mais a gente vê essa dependência entre os filhos e os seus cuidadores isso tá havendo cada vez mais uma uma como é que eu posso dizer tá havendo uma flexibilidade maior desse tempo de dependência o que não acontece em outras culturas por exemplo né em outras culturas mesmo sendo culturas de humanos o indivíduo ele se desgarra né mais cedo da sua dos seus cuidadores isso a gente não vai muito longe nas tribos indígenas por exemplo né onde as meninas são dadas pros seus maridos com 10 anos de idade tem algumas culturas indígenas que a menina quando nasce ela já tá prometida pra aquele indivíduo daquela tribo e às vezes com 10 anos de idade a família daquela criança já dá né pra pro seu marido e aí essas características elas dizem respeito diretamente a cultura né a cultura da qual aquele desenvolvimento tá acontecendo ao qual aquela criança tá ali sendo totalmente levada a se desenvolver então dessa forma a nossa espécie é a que mais depende em termos de cuidado de outro cuidador de um cuidadoso nós não conseguimos viver sozinhos nós precisamos enquanto bebês né nós precisamos minimamente de um cuidador que estabeleça conosco uma relação de cuidado tá porque se nós não mantivermos essa relação a gente não consegue nos desenvolver e não conseguimos desenvolver por exemplo a linguagem né o menino Vitor de Aveiron que é aquele menino que viveu lá nas matas de Aveiron e a história conta que ele foi abandonado ou se perdeu dos pais bebê e cresceu entre os lobos né ele não desenvolveu linguagem por quê ele não desenvolveu fala ele se comunicava através de uivados através de uivo através de latido né por quê porque ele acabou absorvendo a forma de comunicação daquela comunidade que ele vivia a comunidade dos lobos ele não conviveu com seres humanos e isso fez com que a linguagem dele ficasse a fala dele ficasse prejudicada né e aí dentro dessa concepção nós precisamos de outras pessoas enquanto espécie né para nos desenvolver aqui no livro os autores vão dizer que as relações são os pilares do desenvolvimento as relações entre as pessoas são os pilares as relações humanas e os efeitos das relações iniciais na formação de novos relacionamentos são os pilares do desenvolvimento humano então para se desenvolver nós precisamos de relações relações sociais tá no mínimo entre duas pessoas tá e isso facilita a aquisição de linguagem ok e tudo isso promove e tá adequado de acordo com o contexto de desenvolvimento onde aquele desenvolvimento tá acontecendo seja de um desenvolvimento mais proximal ou seja de um desenvolvimento mais distal é algo mais próximo ou algo mais distante seja essa relação acontecendo em um ambiente imediato como microsistema do indivíduo ou no ambiente maior que é o macrosistema do indivíduo esses termos microsistema macrosistema vocês vão ver melhor em Grofenbrenner lá quando a gente estudar Grofenbrenner tá desta forma é necessário o livro traz um aspecto muito importante e que vocês precisam se atentar quando vocês estiver vocês precisam se atentar pra vida de vocês enquanto pessoas né enquanto mãe enquanto enquanto esposa enquanto filho enquanto né funcionário de algum lugar de alguma empresa e tal e quando vocês forem pedagogos que são as diferenças individuais tá esse é um aspecto muito importante quando a gente olha pro desenvolvimento quando a gente olha pro desenvolvimento a gente a gente tá com um conjunto de indivíduos dentro de uma sala de aula aqui por exemplo eu tenho quantas pessoas estão assistindo aula eu acho que deixa eu ver a gente tá aparecendo 20 20 pessoas né eu tenho 20 pessoas aqui assistindo aula são 20 pessoas diferentes obviamente né são ontogêneses diferentes e aí existem diferenças individuais em termos de aprendizado em termos de aprendizado cada um apresenta um ritmo de aprendizado cada um apresenta uma história de desenvolvimento cada um apresenta um percurso desenvolvimental cada um tem uma história quando vocês estiverem na sala de aula gente quando vocês forem os diretores das escolas quando vocês forem os pedagogos das escolas os técnicos pedagogos ou os professores mesmo das salas de aula e vocês olharem pros alunos de vocês vocês tem que pensar todos são diferentes todos tem histórias diferentes às vezes as diferenças individuais elas são percebidas na maioria das vezes são dentro de famílias em que existem irmãos gêmeos por exemplo né gêmeos univitelinos que compartilham da mesma carga genética apresentam personalidades totalmente diferentes né por quê porque cada indivíduo é único cada indivíduo tem uma história diferenciada e estas diferenças individuais elas estão presentes dentro das famílias dentro das sociedades dentro de um contexto social né então olhar as diferenças e respeitar as diferenças é respeitar o ritmo de desenvolvimento de cada um é respeitar as histórias de desenvolvimento de cada um tá e isso é muito importante ok dentro dessas concepções a nossa cultura ela criou ela criou ferramenta né ferramentas para que nós pudéssemos perceber essas diferenças perceber por exemplo em uma escola vou pegar uma escola de primeiro ano do ensino fundamental onde está se aprendendo a ler por exemplo né aí você tem lá o Joãozinho você tem lá o Carlinho você tem lá a Mariazinha você tem a Aninha todo mundo com sete anos né todo mundo com oito anos sete anos e tal o Carlinho consegue aprender o Joãozinho consegue aprender mas o Ricardinho não consegue aprender ele não consegue aprender de jeito nenhum a ler não consegue aprender o alfabeto não consegue entender e ele está apresentando uma discrepância em relação a turma certo ele está apresentando uma discrepância todo mundo ali tem a mesma idade está todo mundo participando do mesmo dos mesmos recursos pedagógicos está todo mundo ali dentro do mesmo contexto de desenvolvimento dentro quando a gente fala de escola mas aí você vai olhar a vida lá do Ricardinho o Ricardinho vem de uma família totalmente desestruturada a mãe brigando muito com o pai a mãe vítima de violência o pai vítima de violência ou a mãe agressora ou o pai agressor às vezes a família não tem condições de dar o alimento necessário para o Ricardinho estar bem alimentado para ir para a escola ou então o Ricardinho ele apresenta e já vem apresentando algumas alguns indicadores há muito tempo só que a mãe não leva o Ricardinho para o pediatra o Ricardinho ele não frequenta o médico que é o profissional que vai dando que vai avaliando ali aquele desenvolvimento já viram na carteira do bebê que tem lá uma curva que vai embora que é a curva desenvolvimental existem habilidades e competências que o bebê tem que adquirir a cada etapa da vida a cada etapa do desenvolvimento com seis meses com três meses com quatro meses com cinco meses até completar né mas o Ricardinho não está ali sendo avaliado e vem apresentando muita dificuldade na escola existem alguns indicadores que já são dados ali que aquela família não prestou atenção que aquela família não foi alertada porque não leva o Ricardinho para o pediatra e lá na escola geralmente é na escola que as crianças elas começam a dar os primeiros sinais os primeiros indicadores de que o desenvolvimento de que o desenvolvimento está e que sobre aquele desenvolvimento está acontecendo alguma coisa gente a escola é um ambiente revelador de problemas de desenvolvimento de dificuldades do desenvolvimento a escola é um ambiente revelador por isso da importância dos professores estarem bem formados e bem informados tá geralmente é na escola e é pela escola que a família fica sabendo que a criança tem está com dificuldades no desenvolvimento então a escola tem um papel fundamental nesse processo então ao longo do desenvolvimento se a família começa a ter sinais precoces de que está acontecendo de que estão acontecendo problemas o que pode acontecer se a família é alertada cedo o que pode acontecer Michael Elane Rogério Janichelle Lorena Leonardo eu acho que as chances de melhorar de tratar essa criança vai ser bem melhor porque vai ser identificado mais cedo e quanto mais ser tratado menos reflexo que ele vai desenvolver na vida adulta dele Exatamente quanto mais cedo acontecer tecnicamente a palavra é intervenção tá quanto mais cedo acontecer a intervenção naquela criança mais responsivo vai ser aquele cérebro que está ainda em formação que está em consolidação por quê? porque nós possuímos plasticidade cerebral nosso cérebro gente ele apresenta uma competência chamada plasticidade cerebral que é a capacidade de adaptação mediante danos traumas etc né se aquela criança que está tendo prejuízos no desenvolvimento por exemplo a criança é uma criança passa com vou dizer aqui vou chutar alguma coisa vamos imaginar que o Ricardinho tem dislexia tá a dislexia é um transtorno de aprendizado que dificulta a leitura escrita fala né dificulta mas se o Ricardinho for diagnosticado com 4 anos geralmente é com 7 porque é no momento que começa a desenvolver a linguagem a leitura né que dá os primeiros sinais mas o Ricardinho com certeza antes já tava dando indicadores com 4 anos com 5 anos e as vezes até dá pra diagnosticar já na fase de beber algumas deficiências tá então quanto mais cedo aquele cérebro começar a ser estimulado melhores condições aquela criança vai ter de se desenvolver tem um livro aqui vou mostrar pra vocês chama ó aqui vou mostrar aqui introdução a intervenção precoce no desenvolvimento da criança que foi escrito pelo doutor Vitor Franco que é um psicólogo português e ele esteve na minha banca de doutorado eu tive o privilégio de tê-lo na minha banca de doutorado ele escreve sobre isso sobre a importância da intervenção precoce sobre o desenvolvimento tá fala Letícia é que eu não consegui ver o livro porque onde tá o seu plano de fundo ele tampa ah eu vou tirar então minutinho deixa eu só ver onde que eu tiro eu coloquei agora eu não sei o tiro agora alterar o plano de fundo aqui eu acho que agora melhorou melhorou olha só aqui ó tô mostrando aqui no vídeo depois vocês podem ver tá então o professor Vitor Franco ele escreveu um livro sobre introdução à intervenção precoce no desenvolvimento da criança e ele vem dizer né sobre a importância de você estimular esse cérebro quanto mais cedo possível pra que você possa propiciar é que essa plasticidade aconteça né quanto mais cedo for a gente a gente considera intervenção precoce até cinco anos de idade tá até cinco anos a gente considera intervenção precoce depois você vai ter intervenção esse cérebro ele pode ser estimulado ao longo da vida ao longo do desenvolvimento pra sempre né mas a gente só vai falar de intervenção precoce até cinco anos de idade e aí é importante o diagnóstico precoce de qualquer qualquer tipo de alteração do desenvolvimento porque você precisa estimular esse cérebro o mais cedo possível hoje a gente já tá fazendo diagnóstico de autismo com um ano e meio de idade diagnóstico de autismo que antes não acontecia precocemente né as crianças chegavam no consultório com dez anos com onze anos hoje a gente recebe criança no consultório com um ano e cinco meses e aí você consegue fazer um trabalho precoce e essa criança ela vai ter uma possibilidade de desenvolvimento muito significativo tá então é importante olhar as condições em que esse desenvolvimento acontece esse desenvolvimento ele tem que acontecer em um ambiente estável em um ambiente que propicie esse desenvolvimento e não que boicote esse desenvolvimento existe existem contextos que boicotam o desenvolvimento famílias onde os filhos são super protegidos por exemplo né mães que super protegem os seus filhos essa mãe tá boicotando esse desenvolvimento de alguma maneira ela pode não ter a intenção né mas de alguma maneira se ela se ela não deixa a criança tomar atitude ter iniciativa e se e de alguma maneira estar sobre sobre riscos né não riscos reais mas riscos por exemplo alguns riscos cair né ficar só na sala ir lá na cozinha sozinha não deixa a criança se expor a perigos eu tô falando perigos assim essa criança ela não vai desenvolver mecanismos próprios de defesa de autenticidade de autonomia ela vai ser insegura ela vai ser uma criança insegura então hoje o consultório tá cheio de crianças inseguras e quando você vai estudar a história daquela família a mãe é superprotetora o pai é superprotetor né e aí esse ambiente que aparentemente é o superlar né que nossa super mãe super pai quando você vai estudar um pouquinho a fundo são pais que boicotam de alguma maneira esse desenvolvimento tá forma crianças inseguras forma crianças a gente chama da psicologia o Marley sabe disso a gente chama de crianças com apego inseguro sabe aquelas crianças que vão no parquinho e não conseguem brincar sem sair do lado da mãe que chama a mãe todo o tempo pra estar do lado dela no parquinho essas crianças naturalmente elas são crianças criadas com superproteção são crianças inseguras ao passo que se você vai no parquinho a criança ela te deixa sentada no banquinho vai brincar e você fica só de longe olhando de vez em quando ela olha de lá vê que tu tá lá tá ok são crianças seguras crianças que sabem que você você não vai deixá-la ali né e a gente o John Balbe que é o grande teórico dessa dessa corrente do apego seguro e inseguro vai falar sobre isso então existem ambientes que acabam boicotando esse desenvolvimento de uma maneira que poderia ser promotor do desenvolvimento tá e todos esses contextos vocês vão encontrar ao longo do trabalho de vocês tá entender a educação não dá pra entender o processo educacional sem entender quem é aquele indivíduo que tá ali se desenvolvendo e aprendendo não dá pra não dá pra estudar o indivíduo ou melhor não dá pra estudar a educação pela educação somente né você tem que olhar o indivíduo que tá ali se desenvolvendo você tem que olhar a história daquela família a história o contexto de desenvolvimento as relações que acontecem ali né o que que se aquele se aquele contexto é um contexto que propicia o desenvolvimento tá e pra isso é necessário conhecer é necessário conhecer porque se você não conhecer você não tem como intervir como profissional como psicólogo como pedagogo não tem como psicopedagogo não tem e aí é necessário saber de tudo isso que eu tô falando pra vocês tá bom hoje foi só introdução tá eu quero que vocês leiam todas as vírgulas desse livro que eu vou mandar já já pra vocês tá bom eu vou encerrar o vídeo aqui pra não ficar muito pesado já tá em uma hora e vinte e dois minutos vai passar muito tempo pra carregar tá bom então eu vou encerrar aqui mas a gente continua aqui na sala ok ok